Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espera, então... Bom, hoje estou aqui para gravar um desafio. É verdade, há muito tempo que eu não gravava desafios no meu canal. Mas calma aí, hoje eu não vou estar sozinha. Olá, então tudo bem? É verdade, hoje apareci aqui. Sou Gonçalo, amiga Isaura. Hoje vim gravar aqui um desafio para vos entreter, não é? Os direitos autorais da galinha já está. Pronto, já tenho que gravar a galera de casa. Bom, então este é o Gonçalo, porque não se sabe. Ele é o meu melhor amigo, tá? Então, hoje nós vamos fazer aqui um desafio. Como vocês já viram, vai ser um desafio muito engraçado. Muito engraçado. Que o desafio chama-se... Rebola a bola. Bom, antes de começarmos o vídeo, vou dizer então para vocês não se esquecerem já de se inscrever aqui no canal. Deixarem o vosso like. E não se esqueçam também de visitarem o musical aqui do Gonçalo, que é... ArrobaGonga14, pronto. Vai estar aqui a aparecer. E é isso, e sem mais memórias... Vamos lá! Bom, como é que consiste este desafio? Nós temos esta caixinha aqui, muito linda, que está fazendo publicidade ao McDonald's. Não liguem. E nós temos cocos de sal que estamos a levar com o sol todo na cara. Na verdade é só para ter vestido, mas pronto. E nós vamos ter de colocá-la aqui e... E as bolas saiam. Temos aqui... Ganha o desafio. Quem conseguir tirar as bolas daí mais rápido. É menos rápido. Pois. É menos rápido. Eu tenho aqui uma tomola, vai servir de cronometro. Nós vamos cronometrar aqui. E já agora é a dona do canal. Pois faz favor de começar. Temos de dar as honras. Então vamos lá. Quando eu disser 3? Eu vou... 1... 2... 3... É sim. Acho que estamos a ter dificuldades técnicas. Calma, eu vou conseguir. Ai, ai Jesus. Parece uma gully. Ai... Já caiu! Falta apanhar de bolas. 50... Não dá para ver nada. 56 segundos e 54. Pronto, vocês viram. Foi quando 56? Ponto 54. Foi um pouco difícil, mas consegui. É a tua vez, Gonçalo. O cronometro. Estou só a tirar fotografias a mim. Vá. Então vamos começar agora com o Gonçalo. Calma. Então vá. Vamos começar, Gonçalo. Vamos ver se vai ser ele a ganhar. Gonçalo tem os seus estilos de dança próprios. Provavelmente ele vai ganhar. Vamos começar. Não liguem o tripé aí atrás. Não liguem as galinhas. E vamos. Espera. Já. Já, já, já. Já está! 57.79. Por um segundo. Então pessoal, foi este o nosso vídeo. Parece que agora estou sozinha. Parece que pera, calma. Espero que tenham gostado. Espero que tenham se divertido. Eu ganhei, não é? Foi por um segundo. Foi por um segundo. Mas pronto. Isto é só uma brincadeira. Se gostaram, deixam de assistir em baixo. Digam se querem mais. Digam. Digam. Não. Digam. 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 Acho que é digam. Digam em baixo se... Está muito calor cá fora. Um pânico nos olhos da produção. A produção. Então só foi isso. Um beijo para vocês e... Tchau. Tchau. Fui. Amade. Tchau. Tchau.